Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos entrevistar o Rafael Muntes, o autor de diversos livros de suspeito policial aqui do Brasil. E a gente foi até a Bienal do Livro desse ano, daqui do Rio, pra entrevistar ele. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Pra já começar nossa entrevista, como é que tá sendo a recepção das pessoas do público ao saber que você e a Ilana são, na verdade, Andréia? Ah, tem sido muito legal e é uma coisa que a gente pensou por quatro anos como seria, né? Ou seja, a gente teve pessoas que leram o livro, Bom Dia, Verônica, escrito por Andréia Kilmo, e fizeram comentários hilários na internet, como o livro é ótimo, até parece que foi escrito pelo Rafael. Ou, nossa, o livro é tão técnico e é tão perfeito o perfil do assassino que parece que a Ilana fez alguma coisa. Então, pessoas que nas resenhas chutaram certo, mas também pessoas que pelo extremoposto falaram assim, Ah, ideia ótima, mas se fosse o Rafael Montes escrevendo seria melhor. Tudo bem divertido, assim, nesse sentido. E tem uma galera nova que tá vindo por causa dos nossos nomes agora. Mas foi um exercício, uma diversão nossa, uma brincadeira mesmo com os nossos leitores, que gostam tanto de surpresa, fazer uma surpresa. Sim, e de onde que surgiu essa ideia de vocês fazerem um livro juntos? Eu e Ilana, nós nos encontramos pessoalmente pela primeira vez no Festival Literário em Extrema. E nesse festival, depois da mesa, a gente foi pra um bar, começou a conversar. E eu dei uma provocada, falando, poxa, por que você não escreve ficção? Você só escreve não ficção, né? A Ilana Cazói é uma das maiores criminólogas do país e tem livros de não ficção sobre casos de grande repercussão, como Nardone, Ristófen e assim vai. E eu fiz essa provocação e ela falou, não, nem pensar, ficção não, assinto que eu não estou pronta. Eu falei, claro que tá pronta, faz. Qualquer coisa a gente faz um livro junto. Eu brinquei com ela. E passou, sei lá, um mês, ela me mandou uma mensagem falando, olha, você falou sério naquela vez? Porque se for sério eu tô indo pro Rio de Janeiro. Ela mora em São Paulo, eu moro no Rio. Tô indo pro Rio de Janeiro, a gente se encontra e conversa sobre esse projeto. E aí eu que não tinha falado tão sério assim, falei, claro que falei sério, pode acreditar, venha pra cá. E ela veio e a partir daí a gente sentou e falou, o que você quer fazer? Ela, eu quero fazer uma história assim e assim. Ah, eu quero fazer assim e assim. A gente foi juntando interesses, sabe? Então eu queria fazer uma história com a protagonista feminina, que eu não tinha feito ainda naquela época, né? Agora eu fiz Uma Mulher no Escuro. Eu queria fazer uma história investigativa, porque os meus livros policiais não são tão investigativos. Então eu queria fazer um livro que fosse bem policial mesmo, como Um Colecionador de Ossos ou O Silêncio dos Inocentes, sabe? Um livro que tivesse pistas e uma detetive investigando e tal. E eu queria que fosse em São Paulo, porque tudo que eu faço é no Rio de Janeiro. Então eu queria sair de três zonas de conforto, digamos, minhas. Muito bem, ela trouxe a ideia de personagens invisíveis. Então o livro trata de uma mulher investigando dois casos de mulheres vítimas de abusos físicos e psicológicos. Então ela trouxe esse elemento do abuso físico e psicológico, dos níveis de abuso. Essas discussões todas que o livro propõe, ela trouxe como ideia. Estamos escrevendo Boa Tarde, Verônica. E depois Boa Noite, Verônica. É sério. É a nossa triologia. Sobre o seu novo livro, o mais recente, na verdade, Uma Mulher no Escuro. De onde veio essa inspiração, essa ideia, para criar com que todos os personagens pudessem ser o suspeito e pudessem ser realmente os vilões da história? Eu sempre, nos meus livros, escrevo sobre questões que me atormentam. E uma questão que tem me atormentado agora, que eu vivo de escrever e tenho colegas de trabalho e tal, é em quem eu confio. Mas é uma pergunta que muita gente se faz. Calma, em quem você confia para contar seus maiores segredos, seus medos? Você confia nos seus pais? Você confia nos seus melhores amigos? Então isso estava me martelando, sabe, há algum tempo. Eu falei, poxa, eu vou fazer uma história em que uma menina que perdeu toda a família assassinada descobre que o assassino voltou anos depois e ela só tem três pessoas em quem ela confia. E das três pessoas, uma delas é justamente o assassino. Também vem da vontade de fazer um livro mais psicológico. que eu tinha feito, meus livros anteriores, todos têm uma violência muito presente. De modo que eu tenho leitores que adoram, mas eu tenho muitas pessoas que falam assim, poxa, eu sou doido para ler seu livro. Todo mundo fala bem, mas eu não tenho coragem, porque dá medo. Muita gente me fala isso. Eu falei, poxa, eu quero fazer um livro em que... É um livro de suspense, é um livro tenso, mas é um livro em que a tensão está no psicológico e não na violência física e gráfica. Ainda sobre esse seu universo de livros, você literalmente pensa que seus livros fazem parte todos de um mesmo universo, um universo, digamos, compartilhado, ou você acredita que cada história é separada dentro do seu próprio mundinho ali? É, muitos leitores me pedem para eu criar uma série de livros. Eu nunca fiz, à exceção da Verônica, que é uma trilogia, né? Escrever, para mim, é um processo muito doloroso, não é algo fácil e natural. Eu preciso me entregar muito e, quando eu acabo, eu também estou cansado e não aguento mais aqueles personagens, aquele universo, aquele tom. Mas, ao mesmo tempo, tudo se passa na minha cabeça. Então, o que eu faço é, entre os livros, os livros todos se relacionam, mas de modo muito sutil e não é algo que eu pense quando eu vou escrever. Eu estou agora pensando no próximo livro. Eu vou escrever esse próximo livro pensando na história dele. Em determinado momento, pode ser que eu fale, Puxa, aquele personagem do outro livro pode voltar agora. Porque, na minha cabeça, todos eles continuam existindo, né? Salvo os que morreram, porque esses morreram. Mas os que estão vivos estão aí ainda. E eles podem voltar, eventualmente, em algum momento. E sobre os seus futuros projetos que serão adaptados, né? No caso, os seus livros atuais, que já têm direitos para serem adaptados tanto para o cinema quanto para a peça de teatro. Tem alguma novidade do que a gente possa estar esperando? Então, na verdade, o processo de adaptação demora, porque é cinema no Brasil e, enfim, a gente sabe como funciona, sempre funcionou e agora está cada vez pior, graças ao nosso presidente. Então, eu não sei. Mas todos os livros têm direitos vendidos para o cinema. Sobre seus próximos livros. Podemos esperar algo? Eu, agora, estou com quatro ideias de livros. Eu não sei qual é que eu vou escrever. Eu vou escrever as quatro, para começar. Vou começar a fazer os capítulos iniciais das quatro. E aqui, engrenar, vai ser o que vai ser, né? Enfim, eu não sei qual delas. O livro, depois de umas 20 páginas escritas, é que eu sinto que eu tenho que ir adiante naquele ali, sabe? Mas, enfim, vai vir. E, para finalizar, você poderia dar um recado para quem gosta de você? Que a gente já viu que todos os eventos que você está aqui na Bienal, todos estão lotados, todos têm cenhas esgotadas. A galera que gosta de mim, muito obrigado. Eu confesso que quando me convidaram, eram dois eventos no primeiro final de semana e dois eventos nesse final de semana, né? E eu falei, gente, quatro eventos? Não vai ter gente para ir em quatro dias. Infelizmente, todos os dias com muita gente. Então, eu fico muito feliz de ver que a literatura nacional de gênero está crescendo. Eu fazendo policial, novos colegas que também estão fazendo policial. Gente fazendo terror, ficção científica, fantasia. Felizmente, o leitor brasileiro está descobrindo cada vez mais o prazer de ler autores brasileiros. Se você é uma pessoa que ainda não conhece o meu trabalho ou de qualquer outro autor brasileiro contemporâneo, eu te convido a conhecer, porque eu tenho certeza que você vai surpreender, como muita gente tem surpreendido. E eu recebo isso nas minhas noites de autógrafo aqui. E se você já conhece, indique bastante, faça barulho. E tamo junto. Muito obrigado. Valeu, querido. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, é claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti